E agora nós vamos continuar aqui com as informações no nosso Entrevista 013, porque a PEC 5 2023, a proposta de emenda à Constituição, que amplia a imunidade tributária conferida a tempos religiosos e partidos políticos, é de autoria do deputado Marcelo Quevela, do Republicanos do Rio de Janeiro, que é o nosso convidado desta edição de quarta-feira do Entrevista 013, e que irá falar um pouco mais sobre esta proposta. Bom dia, deputado, muito bom recebê-lo aqui no nosso Entrevista 013 na ISFM. Muito bom dia, Gustavo, muito bom dia, Amanda e todos os ouvintes da ISFM. Deputado, vamos começar explicando para o nosso ouvinte, no Brasil os templos de qualquer culto, eles possuem aí garantidos pela Constituição Federal, o que a gente chama da imunidade tributária, e dessa forma, tanto a União quanto o Distrito Federal, além dos municípios, não podem designar impostos sobre as entidades religiosas, como o caso de igrejas, templos, enfim. Com essa PEC, o que vai mudar? Ela torna muito mais ampla essa questão da imunidade tributária, que não fica tão restrita apenas aos impostos. Ela amplia para qualquer tipo de serviço que seja realizado pelos templos, pelas igrejas. Mas eu queria que o senhor explicasse para quem não conhece o que prevê essa PEC e o que muda, de fato, na prática, caso ela seja aprovada. Bom, Amanda, é o seguinte, nós brasileiros pagamos impostos sobre três fontes. Renda, o consumo, que pode ser de bens ou de serviços, e sobre o patrimônio. Então, quando você recebe seu salário, já vem descontado o imposto de renda. Agora mesmo nós estamos fazendo uma ligação aqui. Nós estamos usando um serviço de comunicação, estamos pagando impostos, impostos sobre o consumo. Pode ser sobre um serviço, mas pode ser sobre um bem, uma escova de dente, uma máquina de lavar, um automóvel, não importa. E se você tem patrimônio, uma casa, um apartamento, você paga em PTU. Se tem um automóvel, paga em PVA. Então, todo brasileiro, as empresas, pagam impostos sobre a renda, sobre o consumo, pode ser de bens e serviços e também sobre o patrimônio. Quando eu trabalhava no Senado Federal, eu estava verificando que, embora seja um mandamento imperativo de todas as constituições, a imunidade dos tempos religiosos, de qualquer religião, eu verifiquei que ela não se realizava na prática. Por quê? Sobre a renda existe. O padre, o pastor, o líder de espírita, ou na sinagoga, não importa. Eles recebem as ofertas, os dízimos, não declaram a receita, põem no banco, na conta da igreja e vai tocar a vida. Com relação ao patrimônio, só os próprios tinham imunidade. Mas a grande maioria das igrejas, dos centros espíritas, do século XX, dos últimos anos, eles são alugados. Então, na época que eu estava no Senado, apresentei uma proposta de emenda à Constituição, convencendo meus colegas do Senado de que o que caracteriza o templo religioso, mas seria próprio alugado, é a atividade que ele exerce ali. Depois de sete anos, ela foi promulgada, emenda constitucional 116, queria dar essa notícia aí a todo o povo de Santos, é que agora igrejas católicas, espíritas, evangélicas, não pagam, são imunes ao pagamento do IPTU. Qualquer imóvel que a igreja esteja alugando, pode ser uma creche, pode ser uma casa para escola, pode ser um terreno ao lado da igreja para seguir estacionamento, não importa. Se ela é alocatária, ela tem imunidade quanto ao pagamento do IPTU. E pouca gente sabe disso, viu, Amanda? Viu, Gustavo? Porque como ela foi promulgada em fevereiro do ano passado, e o IPTU incidiu no dia 1º de janeiro, ano passado ela não trouxe benefício nenhum, então ficou esquecida. Mas esse ano, o IPTU incidiu no dia 1º de janeiro, e ela está em vigor essa emenda constitucional desde fevereiro. Portanto, na parte do patrimônio, nós corrigimos com a emenda constitucional 116 agora, tantos, os próprios como os alugados, são imunes. Agora, esse ano, eu sou deputado agora, e 42 outros deputados assinaram comigo como coautores, e mais 336 dos 513 deram apoiamento para a emenda constitucional proposta, número 5 de 2003, que agora vai tratar do consumo. Porque se os tempos religiosos têm realmente a imunidade prevista em todas as constituições, ele precisa alcançar a renda, o patrimônio, mas também o consumo de bens e serviços. Então, o que nós estamos escrevendo na Constituição? Quando for para a formação do patrimônio, que significa a construção da igreja, ou a reforma, ou no caso das igrejas históricas do Brasil, a restauração, são prédios históricos, o que for consumido de serviço, o engenheiro, a arquiteta, o topógrafo, o eletricista, o pintor, não pode ter imposto. Ou tem cimento, areia, pedra, etc. Também na atividade da igreja. O culto da igreja católica, do evangélico, da espírita, o microfone, a caixa de som, os bancos, enfim. E na prestação de serviços, que são as creches, os orfanatos, os asilos, os conventos, essas coisas não podem ter imposto exatamente para que se realize na prática aquele mandamento imperativo de todas as constituições no Brasil, que é a imunidade dos tributos sobre as igrejas. E, deputado, como que essa imunidade, ela proporciona positivamente maiores chances desses templos, dessas igrejas, realizarem ações sociais relevantes aí para a sociedade? Ah, Amanda, pode ter certeza. Nas comunidades carentes, eu fui prefeito do Rio de Janeiro, nós temos mais de mil comunidades carentes lá no Rio de Janeiro. Também chamadas de favelas. As grandes cidades têm muitas. A presença da igreja é, vamos dizer assim, é a mais efetiva da sociedade. Pode ter certeza que esses rapazes envolvidos no tráfico, na violência, a mãe, a irmã, pertencem à igreja. Ou um irmão, ou pai. E é ali que a igreja chega mais próximo para divertir, para instruir, para, vamos dizer assim, levar a eles algum tipo de raciocínio. Essas igrejas agora, podendo comprar os instrumentos sem impostos, trocar o microfone que está velho, a caixa de som, claro que vai atrair jovens, jovens que querem aprender a tocar um instrumento, fazer um coral, moças que querem cantar. Eu acredito que também vamos ampliar o número de creches, de comunidades terapêuticas para que eles se caíram nas armadilhas das drogas. A visita aos presídios, as igrejas é que visitam os presídios. E também a ação nas escolas, na educação infantil. Todas as igrejas evangélicas, por exemplo, elas possuem, nos seus templos, a escola dominical. Tem também a distribuição de cesta básica, as famílias que perderam o emprego. Eu garanto a vocês que a igreja, os templos religiosos, de qualquer natureza, são a instituição social mais efetiva que existe no Brasil. E, deputado, é importante a gente dar visibilidade para o nosso ouvinte do quão ampla é a atuação desses templos, dessas igrejas, em especial nessas comunidades mais carentes. Muitas vezes são essas unidades que proporcionam a essas comunidades um pouquinho de acesso ao esporte, um pouquinho de acesso à cultura, um pouquinho de acesso ao entretenimento por meio das programações que elas realizam. Então, às vezes, as pessoas têm uma visão um pouco limitada da atuação desses templos, dessas igrejas. E, em especial, em comunidades mais carentes, elas têm inúmeras oportunidades para as pessoas ali, além do principal objetivo, que é pregar a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida. É nas igrejas, eu garanto a você, que se batizam as crianças, que se comemoram aniversários, que se fazem casamentos. É nas igrejas também que se velam os corpos, antes de se prestam as últimas homenagens também, antes de sepultá-los. A igreja tem um papel fundamental na vida da alma das pessoas. Eu digo que a gente tem um lar, mas o lar da alma são as igrejas. É ali que as pessoas, nos momentos trágicos da vida, da separação, da perda de um ente querido, a perda do emprego, ou mesmo quando cometem suas falhas, as pessoas vão ao altar e ali fazem suas orações, expiam suas culpas. Os que são católicos se confessam aos padres ou às freiras. É importantíssimo. É bom lembrar que isso está na alma do brasileiro desde a nossa descoberta. Quando os portugueses chegaram à Bahia, a primeira coisa que se tem foi rezar uma mesa. E temos templos históricos hoje, Amanda, em todas as cidades do interior, sobretudo São Paulo, Rio, Minas, que foram os primeiros estados, Bahia também. Com a chegada dos missionários, templos hoje estão desabando, estão caindo aos pedaços. Precisam ser restaurados. E a geração que os construiu foi com imenso sacrifício. Muitos desses templos foram feitos por operários que estavam descalços, que não tinham os dentes, que morriam aos 40 anos. Então, com sangue, suor, lágrima, levantaram esses prédios históricos que a nossa geração não pode, por uma questão de dignidade cívica, deixar desabar, deixar cair. Não faz sentido cobrar impostos para a restauração dos tempos históricos. Os monumentos de Aleijadinho em Congonhas do Campo, desculpe falar, mas é uma vergonha. Foram esculpidos por um deficiente físico. Será que isso não tem valor na nossa história? Na nossa civilização, eu não sou católico, eu sou evangélico. Mas, pelo amor de Deus, a gente cobrar impostos e serviços e bens para as igrejas, é bom lembrar que quem sustenta as igrejas são os fiéis, espíritas, católicos e evangélicos. Esses fiéis, eles já pagam impostos sobre a renda, sobre tudo o que consomem e sobre o patrimônio. O que sobra, e uma parte é dada às igrejas, não se deve cobrar novos impostos. Ali é para assistência social, espiritual, que é uma coisa importante na nossa vida, no nosso povo, e não deve ter taxação de nenhum tributo. E, deputado, qual o próximo passo para que essa PEC seja aprovada? Qual é o trâmite? Em que momento está o processo? O processo está na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Silvio Costa, de Pernambuco, apresentou um parecer favorável, nem discutindo mérito nesse primeiro passo, é constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O deputado professor Tarcísio, do PSOL, embora concorde com o espírito da proposta, ele acha que ela pode extravasar de alguma forma para enriquecimento de líderes ou compra de coisas desnecessárias. O que, como eu disse a vocês no começo, a proposta de líder constitucional, ela fala do patrimônio da igreja. É da igreja, aquilo que pertence à igreja a ninguém mais. A prestação de serviço, são as creches, os asilos, os orfanatos, e a atividade. A atividade da visita aos presídios, a visita aos hospitais, aos enfermos, nas tragédias, as compras de cestas básicas, doações de roupa, etc. A atividade do culto. Isso é rigorosamente isso que há. Eu diria a vocês, o âmbago, é a alma da igreja, é o que está previsto na Constituição. Bom, ele pediu vistas. Nós vamos esperar duas sessões. A primeira sessão será hoje, a partir das 10 horas, a próxima na terça-feira, na quarta-feira da semana que vem. Com certeza será aprovada. E aí ela vai para uma comissão especial, onde membros de todos os partidos se reúnem durante 10 sessões para discutir, aí sim, o mérito. Para verificar qualquer erro que exista, vamos dizer assim, no enunciado dessa proposta de medida constitucional, e também as formas como é que vai ser feita. A igreja paga o imposto, recebe depois, comprovando aonde foi aquela despesa, que tem que estar no nome dela, e paga os recursos da conta bancária dela. Finalmente aprovado. Lá, uma redação final, vai para o plenário. Ali os 513 precisam discutir, relatar, aprovar. Pelo menos 308 dos 513 têm que votar favoravelmente. Depois de votar uma vez, ela espera cinco sessões para novamente ser votada. Ela tem que ter votação de dois turnos, porque nós estamos falando de mudança na Constituição brasileira. após esse rito, que é longo, que tem imensas discussões, debates e visita de todas as partes da sociedade, ela vai para o Senado. E no Senado começa tudo de novo. Comissão de Constituição e Justiça, lá não tem comissão especial, mas vai para o plenário, também votação em dois turnos. Depois, ela é promulgada, ela não vai ao Presidente da República, é uma decisão soberana do Congresso, se trata da Constituição, Portanto, o Presidente não sanciona nem veta, ela é promulgada numa sessão que tem que estar presente todos os deputados, ou pelo menos a maioria dos deputados e a maioria dos senadores, para dar quórum, e aí ela é promulgada. Olha, a primeira Constituição, apenas uma curiosidade, Amanda, Gustavo, ela foi de 1824. Portanto, ano que vem, vamos fazer 200 anos na primeira Constituição. Aquela emenda que eu comentei com vocês, no meio do programa, que levou à imunidade dos tempos religiosos alugados, com relação ao pagamento do IPTU, também das creches, dos asilos, dos orfanatos, que não precisam mais pagar IPTU, se o inquilino for à igreja, o número dela é 116. Emenda Constitucional 116. Veja, 116 é um número pequeno comparado aos 200 anos que nós temos de Constituição no nosso país. Deputado, o senhor também é relator do projeto de lei que visa instituir oficialmente o Dia Nacional do Rádio, que será celebrado aí no dia 25 de setembro. Por que essa data foi escolhida? O autor não fui eu, eu sou apenas o relator. Eu teria que verificar, mas o meu relatório é favorável, ela é constitucional, ela tem juridicidade, ela tem mérito, o rádio é o veículo mais próximo da população brasileira, são milhões e milhões de brasileiros que ligam os rádios, o rádio todo dia, as audiências são dezenas, centenas de milhares de pessoas, nos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro são mais de 1 milhão e 700 mil ouvintes por dia das rádios que estão em primeiro lugar, esse é relatório do Cantaribó, que está aí na internet, somando todos, são milhões de brasileiros. Eu digo que ainda é o meio de comunicação, embora todo mundo ande com um celularzinho no bolso, mas nas casas das pessoas, o rádio está ligado aí o tempo todo, sobretudo nas partes da manhã e da tarde. Portanto, nada melhor do que o Congresso Nacional parar um dia e celebrar essa data. Também tem várias mudanças aqui para facilitar a vida daqueles que são detentores das concessões de rádio e muitas vezes são atropelados pelas longas exigências e complexas, às vezes, do Ministério das Comunicações para não só a concessão, como também para a transformação de AN para a FM, os custos estão muito altos, e para a renovação também. Perfeito, deputado. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso Entrevista 013 na manhã desta quarta-feira. Bom, Gustavo, eu é que agradeço a honra, o privilégio de poder ter conversado com você, Amanda, muitíssimo obrigado. Ah, eu me despedi, gostaria de pedir aos ouvintes, eu sei que a SFM é a mais ouvida de Santos, essa cidade linda do nosso litoral, onde temos um porto que para um porão seis mil navios, é um dos maiores portos do mundo, é uma cidade extremamente pujante. Eu queria pedir a todos os católicos, espíritos e evangélicos que estamos ouvindo que, por favor, leve a notícia ao seu líder de que existe a emenda constitucional 116. Por favor, se pagaram o IPTU, podem receber de volta. O pagamento foi indevido, a cobrança também. Então, se você contratar um advogado, se tiver algum problema na prefeitura, procure o Ministério Público. O Ministério Público de Santos é muito atuante, os promotores e promotoras são os fiscais da lei. De posse da emenda, pode tirar uma cópia aí na internet, da emenda constitucional 116, de 2022, imediatamente eles vão oficiar a prefeitura e tirar a igreja, a creche, o orfanato, o asilo, do rol de devedores contribuintes do IPTU. E, se foi pago em 2023, ou uma parcela única com desconto em janeiro, ou em parcelas, pagaram aí até agosto, setembro, vão receber de volta. Essa é a grande notícia. Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Muito obrigado, Amanda. Um grande abraço para os ouvintes da ISFM 100.7, aí em Santos. Bom dia e boa semana, deputado. Obrigado.